De todas as casas que foram edificadas para Deus no Velho Testamento, há uma que se destaca. Embora o novo nos mostre que ele não habite mais em casas feitas por mãos de homens e sim no coração dos homens, há uma dessas casas que ele teve, que ele considera aquela favorita ou predileta, aquela da qual ele tem saudades. É a respeito disso que eu quero conversar com você nos próximos minutos. Estou hoje em Castro, Holanda, uma colônia construída por imigrantes holandeses desde a década de 50, aqui no município de Castro, no Paraná. Estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Atos, no capítulo 15, uma conversa que acontece no concílio de Jerusalém, com a reunião de toda a liderança da igreja. Nós lemos, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos." Nós percebemos uma declaração feita nos dias da Nova Aliança, a respeito de uma das casas que Deus teve e possuiu durante os dias da Velha Aliança. E é importante fazer essa distinção entre Velha e Nova Aliança, porque há uma mudança. No Velho Testamento, nós vemos Deus dando uma ordem a Moisés, quando tira o povo de Israel do cativeiro do Egito para ser o seu povo. O Senhor diz, eu não quero apenas ter um povo, eu quero ter uma casa e um lugar onde eu seja adorado e buscado. Então Moisés, debaixo de uma direção minuciosa de Deus, detalhada, edifica o que nós hoje chamamos de o tabernáculo de Moisés. Usamos o termo de Moisés como referência porque foi ele que construiu. Quando o tabernáculo foi levantado, a instrução que Deus dá a Moisés durante aqueles quarenta dias e quarenta noites que ele passa no monte, envolvido numa experiência extraordinária na nuvem da glória de Deus, Deus diz para ele, tenho cuidado de fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Tudo que Moisés edificou e construiu foi debaixo de detalhes fornecidos pelo próprio Deus, ou seja, nós podemos dizer que a planta, o projeto todo da casa era de Deus, a responsabilidade de execução era de Moisés, que não só escolheu e separou pessoas para isso, mas Deus disse a Moisés, eu vou enchê-los do meu espírito para que eles tenham a condição, a habilidade de poder fazer aquilo que eu quero que seja feito. Então, se há uma casa que nós podemos dizer que satisfazia o anseio de Deus, era essa, feita e construída do jeito que Deus queria. Mas ao longo do tempo, nós temos uma progressão, encontramos a construção de um novo templo em vez daquela tenda que era o tabernáculo, uma tenda móvel que durante muito tempo caminhou, se locomoveu junto com a nação de Israel nos dias da sua peregrinação. Agora, já estabelecidos na terra prometida, nós vemos a nação de Israel debaixo da liderança de Salomão, construindo e edificando um templo, um templo suntuoso, um templo glorioso que foi muito conhecido. Mas, quando chegamos no período do exílio de Babilônia, quando a nação de Judá é levada em cativeiro para Babilônia, o rei Nabucodonosor, ao invadir e conquistar Jerusalém, ordenou que o templo fosse destruído. Então, nós temos agora o fim de uma segunda casa, vamos assim dizer. Somente depois do período do exílio, no pós-exílio de Babilônia, sob a liderança de Esdras, é que uma nova casa foi construída para Deus. Oficialmente, podemos dizer que essas foram as três casas, mas, na verdade, há uma que nós podemos colocar num aspecto transitório. Nos dias de Davi, o seu tabernáculo foi levantado e é disso que Deus está falando. Eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. O que era esse tabernáculo caído de Davi? O tabernáculo de Davi, diferente do de Moisés, que era uma obra de arte que o homem sozinho não poderia realizar e precisava de capacitação sobrenatural para ser feito, o tabernáculo de Davi era só uma tenda. Não tinha nenhuma menção específica de que algum artista tivesse feito algo muito especial. Ela não tinha nenhuma estrutura. Diferente do tabernáculo de Moisés, que tinha todo um mobiliário, todo um funcionamento, o tabernáculo de Davi, ele abrigava única e exclusivamente a arca no centro. Então, para que a gente entenda o que é que Davi fez, nós precisamos perceber a progressão histórica antes disso. Nos dias do sumo sacerdote ali, a nação de Israel estava em guerra contra os filisteus. E alguém teve a ideia de trazer a arca para o campo de batalha, como se fosse uma espécie de amuleto ou talismã que pudesse livrá-los porque eles já haviam sido derrotados na primeira batalha. A verdade que a palavra de Deus nos mostra é que a arca de Deus foi perdida, foi tomada pelos filisteus. E o que era o maior símbolo da presença de Deus que a nação de Israel tinha foi embora. O impressionante é o descaso que vemos de uma nação, de uma geração inteira, porque ninguém fez absolutamente nada, ninguém moveu um dedo para recuperar essa arca. Quando a arca volta, volta, diríamos, quase que espontaneamente, debaixo de direção e intervenção de Deus, ela sai dos termos da terra dos filisteus e é devolvida para a nação de Israel. Mas ninguém mexe com ela. Durante todos os dias do rei Saul, ninguém se incomodou em restituir a arca ao lugar do tabernáculo. Mas nos dias de Davi, quando ele assume como rei de toda a nação, ele, num dos seus primeiros atos reais, ele decide trazer a arca de volta com festa, com celebração, com dança, numa procissão inesquecível. E ele leva essa arca para Sião, a chamada cidade de Davi. Ali ele arma uma tenda e coloca a arca no centro. Diferente do tabernáculo de Moisés, agora só temos a arca. Então Davi introduz um elemento novo na adoração, que antes era baseada só no sacrifício de animais. Davi agora introduz a música. Ele coloca os levitas para que fiquem em turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em volta da arca, simplesmente adorando, declarando o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Quando você olha todas essas casas, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo reconstruído por Esdras e depois reformado por Herodes, que era o templo dos dias de Jesus. Nós percebemos que, embora tenham sido ambientes suntuosos, é muito bem elaborados, construídos, decorados, com uma atividade e um funcionamento impressionante. Deus não menciona a saudade deles. Aliás, do último deles, o templo reformado por Herodes, Jesus diz, não ficará pedra sob pedra, que não seja derrubado. Jesus estava dizendo, isso será descartado. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto abaixo, porque a presença de Deus, que normalmente ficava confinada naquele santo dos santos, não estava mais. Em Atos 7, 48, Estevão pregando, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso foi verdade no passado, hoje não é. A Bíblia diz que hoje nós somos a morada de Deus no Espírito, nós somos o seu santuário. Ele habita em nós. Mas quando Deus olha para a velha aliança, ele tem saudade de uma casa. Não significa que ele queira a estrutura, não significa que ele queira confinar sua presença a um ambiente físico, não significa que ele esteja anulando a ideia de que hoje nós é que somos a sua casa. Mas Deus está dizendo, existia algo numa delas e essa única coisa que existia nelas é o que eu quero de volta, é o que serve para ser aplicado nessa nova casa que são vocês hoje. E quando Deus olha, seus olhos estão atraídos para o tabernáculo caído de Davi, porque com o tempo ele não se tornou mais utilizado. Na verdade, Deus estava dizendo que o que eu quero não é a estrutura física, não é a beleza de um prédio. Deus estava dizendo que o que eu quero é o espírito que havia nesse lugar. Quando Deus está dizendo, eu vou restaurar esse tabernáculo, ele não está dizendo que nós vamos precisar de uma tenda física onde Deus habite de forma literal. Mas Deus está dizendo que o que moveu o coração de Davi é um homem fascinado por Deus. Um homem que dizia uma coisa, peça ao Senhor e eu vou buscá-la. Eu quero morar na sua casa todos os dias, eu quero contemplar a sua beleza. Davi era alguém fascinado pelo Senhor e essa é a razão pela qual ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quando o Senhor olha para trás, ele está dizendo o que eu quero de volta, é o espírito que moveu aquela casa a ser edificada. Era o coração de adoração que havia ali, era o interesse genuíno que se manifestava pela minha presença naquele lugar. Até porque muitas vezes, alguns de nós estamos buscando a Deus apenas em alguns momentos, só por conta de algumas necessidades. A geração de Eli que perdeu a arca. Na hora do aperto, quando perderam a primeira batalha e estavam na iminência de perder a guerra com os filisteus, mandaram trazer a arca que simbolizava a presença. Não para adorá-lo, não para reverenciá-lo, não para buscá-lo, não para conhecê-lo mais ou melhor, mas simplesmente a trataram como uma espécie de amuleto ou talismã. Quem sabe ela vai resolver o nosso problema. E uma vez que não resolveu, ninguém se importou mais com ela. Esse não era o coração de Davi. Nós percebemos que ele coloca a arca no centro do tabernáculo e ele diz para os levitas, ninguém vai pedir nada, nós vamos permanecer nesse lugar adorando. Davi era um adorador por excelência, não apenas por conta da sua habilidade musical. Ele era um adorador por excelência por causa de um coração que amava o Senhor, era fascinado por Deus, tinha o desejo de conhecer a Deus. Alguém que dizia, eu quero morar no seu santuário todos os dias para contemplar sua formosura, para ficar admirando a sua beleza, para ficar a pasmo diante do quão extraordinário é a sua pessoa. Davi dizia, o que me atrai a querer estar nesse lugar é nessa casa, é a sua pessoa, eu anseio de conhecê-lo. Então nós vemos um Deus declarando, há algo nessa casa que eu preciso que se repita na realidade da nova casa, que são vocês, que me têm habitando dentro de vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu continuo esperando o desejo, eu continuo esperando que vocês sinceramente me busquem, eu continuo esperando que vocês tenham interesse pela minha pessoa. Na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, o Senhor Jesus claramente os confronta, embora terem uma alta performance de produtividade, ele desconhece suas obras, o seu labor, a sua perseverança. Ele protesta que havia um baixo nível de interesse por ele e pela sua pessoa quando diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Se amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força foi dito por Deus no Velho Testamento como uma ordem, foi repetido por Jesus no Novo como o maior de todos os mandamentos, nós precisamos entender o quão importante é para Deus, que nós o amemos, que nós o desejamos e que nós queiramos buscá-lo. Não apenas o buscamos, mas que queiramos buscá-lo. Esse era o espírito do tabernáculo de Davi. Mais do que muita música, havia muita paixão, muita devoção e fascinação por Deus. E que essa possa ser, na minha e na sua vida, uma marca que se repete, como o cumprimento dessa restauração que Deus prometeu fazer desse tabernáculo, não de forma física e literal, mas reproduzindo esse espírito de amor e adoração que deve permear o coração de cada um de nós. Que o Senhor nos dê graça de perceber o que ele está dizendo e ensinando e a capacidade de ser vulnerável ao toque, ao trato do Espírito Santo, para nos deixar ser cada vez mais atraídos por ele. e dessa forma possamos dar a ele de volta a sua casa predileta, a sua casa favorita.